Enquanto eu tô aqui, ó, no meu creme de ricota light, um pãozinho integral, né, tentando ser diet, tomando um cafézinho com leite, meu marido tá aqui, ó, comendo um bolo maravilhoso de chocolate com o cheiro, assim, tá, entrando no meu nariz, tudo numa boa, né, você quer, ai, gente, e é uma tentação do caramba isso, viu, e eu não vou comer. Oi, gente, tudo bem, agora a gente começa realmente o vídeo, vou mostrar a compra agora pra vocês, eu coloquei coisa pra, é, feijão pra cozinhar agora, eu fui na cidade com o Rafa. Agora minha mãe tá fazendo lição aqui com o Felipe, e aqui, ó, gente, que eu comprei, ó, esse koala é gostosinho, esse aqui, e comprei esse aqui, esse aqui eu amei, maravilhoso. Esse aqui foi sete e pouco, e esse aqui foi treze, mas é bem gostosinho. Gente, eu vou mostrar as coisas da geladeira pra vocês, depois eu faço, mostro os outros, tá, peguei uma manteiga, ovos, peguei dois iogurtes de morango, duas linguiças dessa, dois desse frutap, um desse chocolate, um creme de ricota, dois peitos de frango, linguiça calabresa, é, peguei três requeijões, dois danoninho desse, um nugget, pão de queijo, e peguei queijo, mussarela. Tá vendo, o quilo tava 40 e 50. Tá, o mesmo preço lá do bom vizinho, né, tava isso também. E aqui a gente pegou alguns sucos variados, tá, morango, abacaxi e maracujá. Essa aqui foi a parte de gelado. Vamos lá, gente, aqui produtinhos de limpeza, eu peguei quatro detergentes, peguei o amaciante, que esse aqui, gente, eu sempre falo pra vocês, é maravilhoso, se você nunca utilizou, porque, ai, sou viciada. Peguei um casa em perfume, que esse aqui é tremendo o cheirinho dele. Um sabão em pedra, peguei três desse sabão em pó de surf, de lavanda, e três de limão, dois com limão com bicarbonato. O Rafa pegou essa escovinha aqui, pegamos duas lâmpadas, água sanitária, peguei saco de lixo, esse aqui é reforçado, porque eu peguei um tão ruim do mês passado, que rasgava muito fácil. E peguei um de cem litros, né, que vem cinco sacos, que é sempre bom a gente ter pra enfiar outras coisas dentro, né. Aí aqui eu peguei uma toalhita, toalhinhas umedecidas, né, que a gente falava em Portugal toalhita. Protetor diário, desodorante eu peguei, esse herbíssimo que é incrível. Sabonete, vem seis, enxaguante bucal e um condicionador, tá? Essa foi a parte de limpeza, essas coisas, e higiene pessoal. Ó, gente, pegamos duas Sprite, essa aqui eu peguei quatro águas com gás e o Rafa pegou dois chás, desses aqui, tá? Aqui, vamos lá. Bom, peguei um cacau 50%, aveia, filtro de papel, duas bolachinhas dessa Marilã, da Marilã, né, mágica e touch, sucrilhos, né, cereais, um espaguete, dois desse ninho, pegamos esse molho aqui pra experimentar. Peguei seis molhos de saquinhos, farinha de milho, peguei um toddy, queijo ralado, parmesão, canela em pó, creme de cebola, peguei grão de bico, ai, gente, adoro grão de bico, dois saquinhos desses de milho de pipoca, três cookies, dois desse bolinho da Panko, duas passatempo, duas bono, nove pacotes de traquinas, peguei dois desse chocolate 70%, sal, um açúcar orgânico, farinha de trigo, três cremes de leite, dois leite condensado, peguei molho de alho, dois, dois óleos desse Vitaliv, uma Hellmann's, o Rafael pegou esse cebola e alho, uma maionese também, três bolachas de maisena, quatro dessa creme cracker, cinco pães de forma, ai eu peguei um desse aqui que é integral, duas bisnaguinha, ketchup e mostarda, azeite, o do pequeno é esse, vinagre, sete açúcar, batata palha, feijão foram cinco desse aqui e um preto, porque a minha coelha vai fazer feijoada, dois pacotes de arroz, cinco latas de milho, sete atum, aqui tapioca, rosquinha de chocolate e rosquinha de... e isso, essas foram nossas comprinhas, meu gente, ai tem que enfim que eu acabei agora, tem que guardar tudo, né, mas antes disso eu vou mostrar pra vocês o valor final, né, que é o que importa, ó, mil trezentos e noventa e sete e trinta e um, tá, esse foi o valor final, aqui eu peguei dois pacotes de papel higiênico, papel toalha e peguei três caixas de leite, tá, o leite tava quatro quarenta e nove, comparando com o mercado do mês passado que deu mil e quinhentos, só que mês passado aí eu peguei carne, né, eu peguei algumas carnes, aqui peguei poucas, mas lá naquele dia na feirinha da semana eu gastei duzentos de carne, então saiu praticamente elas por elas, esse mês eu peguei mais arroz, eu peguei mais feijão, eu peguei mais açúcar, pegamos mais bolachas, mais coisinhas, assim, mais café, mês passado eu não comprei café, porque tinha moído aqui, aí dessa vez a gente comprou, é, aí eu acho que eu não mostrei o café, eu não passei, ó, o café a gente pegou, eu já abri um, tá, a gente pegou quatro desse aqui, do café brasileiro, então, esse mês eu peguei outras coisas que eu não peguei mês passado, então, eu acho que valeu a pena, o valor foi bem parecido com o do mês passado e a gente comprou mais coisas, tá bom? E aí, o que a gente vai comprando durante o mês é a feirinha da semana, é essas coisinhas, sabe, do dia a dia, né? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha o resultado do nosso berinjela com tomate, oreguinho e mussarela por cima E aqueles temperinhos que eu coloquei mesmo, alho, bastante azeite que é bom né, agora vou experimentar uma vez que ficou bom né gente Arroz, berinjela, saladinha e um pouquinho de coração gente Ai gente, eu dei mais ou menos uma organizada aqui que eu não tenho muito espaço Ali atrás eu coloquei leite condensado, creme de leite, as latinhas aqui Aqui é tudo as coisinhas que estão abertos sabe, que é pra utilizar Aí aqui eu coloquei o grão de bico, dois milho de pipoca, as caixinhas lá atrás eu coloquei açúcar, feijão, as latas, molho lá atrás Os cafés aqui, aqui tem algumas coisas que tipo a gente usa rápido né Aqui eu coloquei os macarrões, esse aqui eu deixei aqui no cantinho E as bolachas tá atrás, entendeu? Porque eu escondo, senão as crianças comem tudo de uma vez E aí eu coloquei aqui, aí depois eu vou pegar esses pão E vou colocar tipo aqui, assim ó Isso aqui vai um minuto gente, ontem foi um pacote desse aqui inteiro Eles comem pão aqui adeidado Aí depois eu vou organizar Mas tinha dois pacotes de feijão aqui, eu vou colocar lá no pote Porque esse daqui ele é um pouquinho escuro, então eu vou deixar ele de molho E é isso Gente, tô suando Vim correndo aqui na escola Vim aqui na escola do Felipe Porque eu vim buscar material escolar E o uniforme dele que tá entregando Eu já peguei o do Gu de manhã Aí agora eu vou pegar o dele Quase eu esqueci E era até as três, agora são quase três anos Ainda bem que eu lembrei Olha que legal Vem tênis, o kit de material dele, uniforme Calça Camisa Mas eu acho que veio tão grande A sorte, eu tinha pedido o M A sorte que só tinha o P Porque senão, nossa E já ia estar grande essa aqui nele Ele é chato pra essas coisas De tamanho Ela tem blusa de frio Bem meia também Bem legal gente, bem legal Ó, meinha Tem bastante coisa Shorts, calça E veio aí no material Ó Vamos abrir pra gente ver O Gu também recebeu Ó, o tênis do Gu lá Ele já colocou Tava todo feliz Falando aqui Ele ajudou Falando que amanhã eles vão ficar mais rápidos na escola Olha que legal Vem ó, régua Marca texto Etiqueta Tesoura Lápis Vem caderno Olha que legal Caneta Muito legal né Tinta Plástica Apontador Borracha Legal gente Tem aqui outra pasta Aqui embaixo Ó E aqui uma agenda ainda LISBOG H 對不對 Boa 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 B Boa Boa Oi, gente. Vou terminar esse vídeo por aqui. Ai, tô cansada. Hoje foi um dia cansativo. Tô sem internet aqui ainda. O Rafael foi cortar uma árvore hoje ali. Na casa da minha cunhada. Eu não sei se ele deu alguma coisa no fio da... Como que é o cabo? Fibra, né? Fibra. E rompe face. E eu fiquei o dia inteiro sem internet. Aí a gente ligou lá na empresa. E eles vão vir amanhã. Só tarde. Só tarde. Então eu vou dormir. Já tá dormindo. O Felipe tá tomando um banho. Que amanhã é um novo dia. O uniforme do Felipe não serviu. Ficou muito grande. Eu peguei P. Ficou gigante a roupa. O sapato 37 ficou apertado, gente. 36 ficou apertado. Eu vou ter que pegar 38. Porque o 37, eu medi lá. Era bem parecido. Por isso que eu peguei o 36. E, gente, ele calça o mesmo número que eu. Vocês têm noção? Ele vai ser que nem o Rafa. Compridão grande. E aí eu vou ter que ver amanhã o que eu vou fazer. O Dugu serviu de boa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal pra tá me ajudando. Deixa seu like no vídeo. Compartilha. Que isso vai tá me ajudando bastante, tá bom? E aquele coração nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.